E aí, Marinhos? Rapaz, tem essa trieirinha aí, eu não preciso passar aí não. Essa aí pra dentro é mais feia. Uai, pra chegar no fundão, é, aí vai do lado pro fundão, né? Ela sai lá em cima. Mas eu quase não passo aí não. Ali tá mais ou menos. É, de boinha aí tá mais tranquilo. E ela vai voltar, sei lá, onde você vai subir. Olha lá, valeu, hein? Passou dois doido aí? Pra lá? Não, não, não. Agora não. Vamos lá. Um... Tchau. 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 Tchau.